Sara Andrade encontra Lucas no aeroporto, veja como foi esse encontro, mas antes disso só vou pedir para você aquele like super especial nesse vídeo e bora assistir agora esse grande encontro entre os dois que se deram muito bem no Big Brother Brasil 21, agora pedidos vou mostrar os stories da galera para que vocês fiquem por dentro de todas as informações, bora ver comigo. Olha só quem tá perdido, gente, nesse avião aqui, ó. Acho que tá muito mal frequentado os aviões aqui no aeroporto agora, ó. Ah, muito feliz de encontrar o Lucas aqui perdido no voo. A gente nem pode muito se abraçar, aquela coisa pra matar a saudade. A gente se encontrou aqui no avião, saindo do avião, aí a gente conversa um pouquinho pra gente poder fofocar e bater um papinho pra saber o que tá rolando aí de fato. Saudade demais desse menino. Gente, não tem jeito. Amo demais esse menino lindo. Saudade que eu tava dele. Eu tô com saudade de você, a gente vai poder botar o papo em dia porque a gente tá indo lá pra casa, né, que o bom filho é a casa torna. Verdade, verdade. Tamo indo. Beijo. Gente, tá difícil mais falar com ele aqui, cara. Você é louco, encontrei a espiã, gente. Ele tá muito requisitado, cara. Eu não consigo falar com ele, gente. Tá difícil. Mas eu amo esse menino. Eu fiquei muito feliz de encontrar a minha única amiga verdadeira de dentro da casa. Então é isso, pessoal. Encontro animado entre Sara Andrade e Lucas Penteado. De quem mais você gostaria de saber mais coisas? Conta aqui pra mim nos comentários, pra mim saber a sua preferência. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui.